Campanha de vacinação contra a gripe chega perto da meta em João Pessoa, mas o Ministério da Saúde decide prorrogar prazo. Prepare o bolso, vem aí mais um reajuste, dessa vez dos planos de saúde. Com a chegada das festas juninas, bombeiros dão dicas de como usar fogos com segurança. Uma reportagem vai mostrar como as quadrilhas se preparam para o mês de São João. E tem as dicas de cinema e música para agitar o seu fim de semana. É sexta, 5 de junho, o Assembleia Notícias 2ª edição está no ar. Seja bem-vindo ao Assembleia Notícias 2ª edição. João Pessoa atinge quase a meta de 80% de pessoas vacinadas contra a gripe estabelecida pelo Ministério da Saúde. Quem ainda não tomou a vacina vai ter uma nova chance. É que a campanha foi prorrogada. Antes de tomar a vacina, Felipe não poupou o choro para se livrar da agulha. O plano não deu certo, mas ele descobriu que estava chorando à toa. Eu pensava que era doer. Não doeu. Recomenda então. O que você fala para os seus amigos que tem que tomar a vacina então? Eu disse agora todo mundo que eu vou tomar a vacina. O pai do menino trouxe o filho para se vacinar nesta sexta-feira, que era o último dia para se imunizar contra a gripe. E aí é nossa obrigação, como pais, trazer nossas crianças para que eles se vacinem. E por que ele resolveu deixar para hoje tomar? Olha, na verdade ele estava doente, ele passou as últimas semanas doente. A gente pediu orientação e disseram que poderia trazê-lo ainda. E aí acabou calhando, ficando no último dia da vacinação. Tudo bem, motivo para deixar para a última hora justificado. Mas em outros casos, às vezes, é aquele famoso costume de brasileiro. Não é não, dona Geralda? Porque a minha filha foi buscar hoje, porque ela mora sem ser comigo, né? Não deu para vir antes, não? Não deu, não. Mas já se vacinou, está tudo bem, né? Está bem demais, graças a Deus. Aí sabe como é. Quando muita gente deixa para a última hora, sempre há muitas pessoas concentradas em o mesmo espaço ao mesmo tempo. Foi assim nos postos de vacinação de Jopessoa na sexta-feira. Mas para quem não conseguiu se vacinar ainda, não tem problema. O prazo foi prorrogado mais uma vez. Agora, até o próximo dia 12. Eu faço realmente um chamamento para que as pessoas compareçam às unidades de saúde. Nós iremos prorrogar por mais uma semana. Nós encerraremos dia 12 de junho. Então ainda tem a oportunidade de mais uma semana, todas as pessoas que estão incluídas nos grupos, de se vacinarem. A prorrogação é válida para toda a Paraíba, que tem a meta de vacinar no mínimo 80% das pessoas que são o público-alvo da campanha. A campanha do Ministério da Saúde é voltada para um grupo específico considerado de maior risco. São crianças a partir dos 6 meses até os 5 anos de idade, pessoas a partir dos 60, trabalhadores de saúde, povos indígenas, grávidas e mulheres que tiveram filho até 45 dias após o parto. Na Paraíba, este grupo representa quase 860 mil pessoas. Até agora, pouco mais de 70% foram alcançadas. E se a pessoa estiver com febre no dia da vacinação, não poderá se vacinar. E às vezes aquela virose também deixa a pessoa muito abatida, com o sistema imunológico um pouco abalado. Aí a gente aguarda alguns dias para poder vacinar. Então por isso que atrasa. Mas se a pessoa tem dúvida se pode ou não se vacinar, o correto é procurar a unidade de saúde mais próxima. Tem também casos de alergias que não pode se vacinar. É, a única alergia que contraindica a vacina é a alergia a ovo. É alergia e febre. São as contraindicações para não poder se vacinar. Agora, seu José Frederico e a mulher dele já estão protegidos contra a gripe. Tá bom, tá? Tô de pé, né? Tem conseguido se livrar então da gripe. É, exatamente. Mais um aumento vem aí. Agora é a vez dos planos de saúde, que inclusive tiveram reajuste acima da inflação. Autorizado em mais de 13%. Stefano tem plano de saúde, mas mesmo assim enfrenta dificuldades para conseguir consultas. Eu precisei, semana passada, ir a um gastroenterologista, só que a recepcionista disse, se for particular tem vaga. Mas, como você é do plano, só tem vaga para daqui a três semanas. Para manter três usuários, ele, a mulher e o filho, num plano de saúde, ele tem custo fixo de 450 reais. E a partir deste mês, o custo da família vai ficar mais alto. É que a Agência Nacional de Saúde autorizou o reajuste para planos médico-hospitalares. E agora o funcionário público tem que se reorganizar financeiramente para mais este aumento. Eu pago o meu, pago da minha esposa e do meu filho. Então, já vou ter que me programar para abster de algumas coisas, como viagens, que eu gosto de fazer em feriados, final de semana, pensando na questão da renda, porque o plano de saúde vai aumentar. O índice é de até 13,55% e pode ser aplicado a partir da data de aniversário de cada contrato, individual ou familiar. Contratado a partir de 1999 ou adaptado à Lei nº 9.656. Ou seja, se o vencimento acontece em julho, o reajuste incide já no próximo mês. Aqui na Paraíba, cerca de 200 mil usuários devem ser afetados pelo reajuste. A INS, que é a agência de fiscalização desse segmento, atende a pleito das operadoras. E elas apresentam um custo extremamente elevado, porque os usuários, em geral, por ter o plano, eles também abusam. Quer dizer, usam bastante. Então, com isso, há um custo elevado e as operadoras conseguem comprovar isso, além dos investimentos que precisam fazer, porque a saúde está com a tecnologia muito desenvolvida. Então, é necessário fazer bastante investimento. E, com isso, eles ficam com uma planilha de custos que termina convencendo a autoridade governamental para obter esse reajuste. Agora, é preciso que as pessoas tenham consciência do que estão fazendo, do que estão pagando, do abuso eventual de utilização, para poder ficar com um custo menor e ser mais fácil de não ter esse reajuste tão alto a cada ano. A INS está orientando consumidores a ficarem atentos para que o reajuste não ultrapasse os 13,55%. Em caso de dúvida, os consumidores podem entrar em contato com a INS pelo telefone 0800 701 9656. E o economista explica como é possível saber quanto o consumidor pagará após o reajuste. O cidadão pega quanto paga, multiplica por 1,1355 e ele sabe o novo valor. O que significa que a parcela vai subir 13,55%. E a conta matemática é, digamos, paga 300 reais, 300 vezes 1,1355 e encontra o novo valor. E, naturalmente, é conveniente que tente buscar na operadora uma negociação para não pagar tanto, porque a decisão governamental foi até esse percentual. E, naturalmente, que as operadoras vão tentar colocar o percentual mais elevado. Daqui a pouco, como está o cuidado com os animais exóticos do Parque Zobotânico Arruda Câmara, a Bica? E ainda, o São João está chegando e o Corpo de Bombeiros dá dicas de como usar fogos de artifício com segurança? Nós voltamos já. A TV Assembleia apresenta semanalmente um perfil daqueles que fazem a política da Paraíba. Histórico de vida, realizações e projetos das personalidades públicas, você assiste no programa Impressões. Toda sexta, às nove da noite. A TV Assembleia apresenta semanalmente um perfil daqueles que fazem a política da Paraíba. Agora é lei. Foi regulamentada a profissão de taxista. Para obter o registro, o profissional deve usar veículo automotor próprio ou de terceiros, com a capacidade máxima de sete passageiros. O taxista deve ter frequentado o curso de Relações Humanas, Direção Defensiva, Primeiros Socorros e Mecânica, entre outros. A nova lei exige que o condutor tenha certificação específica para exercer a profissão emitida por órgão competente. São os seguintes os deveres do taxista. Atender ao cliente com presteza e polidez, manter os veículos em boas condições de funcionamento e higiene, e manter em dia a documentação. São direitos dos taxistas o piso salarial da categoria e a possibilidade de constituir cooperativas e outras entidades representativas. Hoje é o dia do meio ambiente. Para lembrar essa data, nós fomos até a Bica, o Parque Zoolobotânico Barro da Câmara. Muita gente acha que zoológico é um lugar onde os animais são capturados e presos para visitação pública, mas não é bem assim não, viu? Esses animais geralmente são salvos de situações de perigo e estão ali para uma readaptação. Você vai saber agora como é o cuidado com os habitantes exóticos e com as espécies em extinção. Roberto aproveitou o dia de folga para fazer um passeio com a família no Parque Arruda Câmara. Às vezes a minha filha fica em casa sem ter o que fazer, porque a gente está num tempo meio difícil, não pode deixar as crianças no meio da rua, não é isso? Aí a gente pega quando pode, quando eu estou de folga, aí eu trago a mulher para dar uma volta aqui na Bica, ver o elefante, ver os animais com ela, que ela nunca viu, né? O elefante está vendo agora. Com os filhos Cristiane e Israel, Joelma conheceu uma das estrelas do parque, a elefanta Leide, e deixou uma sugestão para que a moça consiga logo um companheiro. Se tivesse, assim, um acompanhamento para ele, era melhor para o bichinho, né? Porque elefante, não tem mundo aí que não falta não, viu? Elefante pode mais cheio, mas agora é meio difícil trazer para cá, né? Mas conseguir um casamento para a grandalhona não é uma tarefa tão fácil assim. A gente não tem muitos elefantes machos no Brasil, né? Da espécie dela, eu sei de um, por exemplo, em Sorocaba, que já está casado. Mas elefante precisa de grupo, mas não necessariamente de um outro macho, porque assim, a gente nem teria onde conseguir um outro macho. Fora que a infraestrutura para abrigar elefante, você deve ter visto lá, é gigantesca, né? Tudo em tamanho G, 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 G. Para cada animal, um comportamento. Dos mais tranquilos aos mais agitados. Há exemplo do macaco Chico, que parece estar longe de se aposentar ou perder a liderança do bando. Animais de grupo, cada um tem uma função dentro do grupo, né? E no caso dele, assim, por exemplo, a fêmea alarma uma ameaça. Então, ele já parte para frente, já entra numa situação de escudo mesmo do resto do grupo. Ele é muito protetor com o grupo dele. Quem visita a bica, também tem o prazer de conhecer um animal raro, a lontra albina dufe, que adora brincar e espalhar no ambiente um perfume inigualável. Um exemplar único em zoológico no mundo, que é uma lontra albina, né? A gente sabe de um outro caso em Londres, mas é outro tipo de lontra, não é a mesma espécie, né? Então, você vem para o zoológico em João Pessoa e vai ver um animal que só a gente tem, não tem lugar nenhum do mundo. Visitar o Parque Arruda Câmara é mergulhar nas cores da vida, sentir o cheiro da Mata Atlântica, sentir em detalhes o meio ambiente. Um lugar no centro de João Pessoa que merece ser cuidado também pelos visitantes. A gente tem o privilégio de ter uma pequena reserva no centro da cidade, né? Para que as nossas crianças possam chegar perto da natureza, para que a gente tenha um momento de lazer. Dar comida para o animal você está pondo em risco, porque pode ser alguma coisa tóxica, que ele se engasgue. Às vezes a gente acha coisas que nem são comida dentro do recinto, que as pessoas arremessam para dentro. Quer dizer, você está pondo em risco a vida de um animal por causa de um minuto de sorriso. Você pode conseguir prazer assistindo o que o animal faz no recinto dele, assim como a gente viu a lontra brincando aqui. Por ser hoje o Dia Mundial do Meio Ambiente, o programa Nosso Planeta está especial. Eli Alves vai entrevistar o engenheiro ambiental Giuseppe Vasconcelos. Na pauta, temas como a escassez de água, o problema da poluição e as boas soluções para a geração de energia. É hoje, a partir das 6h30, logo depois da Assembleia Notícias 2ª edição. Não perca! São João é tempo de milho, de quadrilhas, de forró, mas também é tempo de fogueiras e fogos de artifício. Para essa brincadeira poder acontecer de forma tranquila, o Corpo de Bombeiros está à disposição para dar dicas importantes de segurança. Só no ano passado, o Hospital de Emergência e Trauma atendeu 1.400 pessoas vítimas de queimaduras. Anualmente nós temos feito o esforço de trazer orientações, mas que muitas vezes são negligenciadas por parte de cidadãos. Principalmente com relação à ingestão de bebida alcoólica, o pessoal às vezes é imprudente. Então, são algumas dicas que a gente vai dar para que não se repita índices como do ano passado, índices altos. Então é importantíssimo que tomem-se cuidados necessários, básicos, para que não ocorra acidente. Com o objetivo de diminuir o número de acidentes com fogos de artifício, o Corpo de Bombeiros realiza na Paraíba uma campanha de conscientização para os consumidores que desrespeitam as regras de segurança. As bombas, por exemplo, só podem ser manuseadas por crianças acima de 12 anos. Tanto o pai quanto o revendedor também devem ter o mínimo de consciência para quando for comprar ou for revender os fogos, não revender para seguir a faixa etária realmente indicada. Para crianças realmente se resume àqueles traques, ao chuveirinho, há fogos que possuem uma quantidade de pólvora pequena, reduzida. Veja agora a maneira correta de manusear um foguetão. Qualquer deslize pode causar um acidente. É muito bom, é bonito, é perigoso. Se o cara vai afilar, afilar. Na própria caixa possui as orientações que, quando uma pessoa comprar, deve seguir. Então, o ideal é seguir essas orientações. Nunca soltar fogos dentro de locais fechados, nunca soltar fogos próximos de locais com produtos inflamáveis, nunca soltar fogos junto de multidões, porque isso pode ocasionar acidentes. O pavio tem sempre que estar voltado para o lado, no sentido da direção do projeto, do projétil. Então, aqui temos o pavio voltado para cima, o encaixe sempre será nesse sentido aqui, certo? Sempre observar que o pavio deve estar oposto, certo? Contrário, um para cá e outro para cá, porque ao acender esse daqui, a chama poderia se deslocar para cá também, se eu estivesse assim. Então, nunca soltar assim. O correto é dessa forma aqui, ó. E aí você coloca essa outra base aqui, certo? E aí você começa a acender o de cima e vai até o de baixo. Solta de um, um de cada vez, certo? Então, solta aqui, acende aqui. Quando terminou aqui, tira. Acende aqui. E quando terminou, acende esse. Você também pode soltar tanto na mão aqui, certo? Observando aos critérios de nunca soltar próximo de pessoas, certo? Se afastar. Como também você pode utilizar, colocando na base, que é a forma mais indicada, certo? Longe de pessoas também, você vai colocar aqui, vai acender e vai se distanciar. Para o manuseio de fogos de artifício, é importante prestar atenção às orientações de uso. Sempre que a gente comprou, nunca houve problema de explosão, sem que eles subissem ou causassem algum acidente. A gente sempre, até hoje, deu tudo certo. E a gente toma todos aqueles cuidados, aquelas precauções que vêm orientar, nas orientações das caixas. Sempre quando o cliente vem comprar, a gente procura saber a faixa etária das crianças que vai soltar, quem vai soltar, se sabe soltar, para evitar acidente. Porque acidente com fogos é o seguinte, o fogo em si, ele é muito seguro. Agora, o mau uso dele pode ocorrer acidentes. Além dos fogos de artifício, os balões e as fogueiras fazem parte das festas juninas. Alguns cuidados também devem ser tomados. Pessoas que gostam de pular fogueira, inclusive cuidado na maneira que você acende a fogueira, nunca utilizar produtos inflamáveis, tem muito cuidado com isso, no manuseio de álcool, nunca utilizar esse tipo de produto, porque pode ocasionar acidentes. O balão é uma coisa muito bonita visualmente, mas que com certeza é uma coisa muito perigosa. Por quê? Porque você não tem um controle depois que solta. Então ele pode provocar acidentes, cair inclusive em residências. Então é muito perigoso, o Corpo de Bombeiros vai estar durante esse período fiscalizando isso e iremos coibir, vendementemente, esse tipo de ação. A cidade é um local mais restrito, e aquela poluição que fica, as casas vizinhas prejudica muito. A gente não gosta de fazer na capital, sim, sempre no sítio. A gente ainda vai continuar falando de São João no próximo bloco. Você vai saber como uma quadrida aqui de João Pessoa está se preparando para esse período. E ainda, hein, pegue papel e caneta para anotar as dicas da nossa agenda cultural. Nós voltamos já. A TV Assembleia vai contar as histórias dos municípios paraibanos. Vamos mostrar o dia a dia das cidades, as curiosidades do nosso povo e nossa história contada pelos próprios paraibanos. Aqui, na TV Assembleia. A Terra tem grande parte de sua superfície coberta pelas águas. Apesar dessa aparente abundância, a maioria da água existente no planeta está nos oceanos e nas geleiras, o que dificulta a sua utilização. Apenas uma pequena quantidade é de água doce e está disponível de forma acessível em córregos, lagos e rios. O Brasil dispõe de uma quantidade considerável da água doce de superfície. Mas os diversos tipos de poluição e agressões a que estão submetidos podem comprometer o seu uso em várias partes do país. A mudança de hábitos inadequados de uso e consumo da água pode contribuir para a conservação deste recurso tão precioso. Faça a sua parte. Esta é a nossa responsabilidade. Fim de semana tem música e estreias nacionais e também internacionais de cinema. Confira agora as dicas que a gente separou para você na Agenda Cultural. O fim de semana vai ser de muita música e arrasta-pé para os paraibanos. Hoje Campina Grande volta a ser o palco do maior São João do Mundo. A abertura da festa no Parque do Povo vai ficar por conta de Luan e forró estilizado. Amanhã os amantes do autêntico forró Pé de Serra vão ser embalados por Flávio José, que promete trazer um repertório repleto dos sucessos que marcaram a carreira. Me diz amor como é que vai ficar meu coração Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho Na solidão Só de pensar me dá um arrepio Tudo é tão vazio sem você amor Não imagino nem por um segundo viver pelo mundo sem o teu calor Quando me deino, quando me levanto Procuro num canto e você não está Já no domingo, a principal atração do Parque do Povo Será Gabriel Diniz encerrando o primeiro fim de semana da festa E tá parando de mim, de fibra nenhuma não Olha aqui pra minha cara de preocupação Comigo, eu sou cheio de dinheiro Comigo, eu sou incomodante Vai, Caramba, vai! Vai! O cinema nacional está em destaque nas telonas O filme Qualquer Gato Vira Lata 2 Tem como enredo central os conflitos que envolvem o romance entre Tati e Conrado Interpretados por Cleo Pires e Malvino Salvador Mas dessa vez, a comédia romântica tem como cenário principal A cidade de Cancún, no México Já o filme Tomorrowland, um lugar onde nada é impossível Promete levar o público a uma viagem cheia de aventuras O longa conta a história de um adolescente e um gênio desiludido Que tem os destinos cruzados na descoberta de um lugar cheio de mistérios e perigos As duas estreias estão em cartaz em todos os cinemas da capital Quem faz parte de Quadrilhas Unidas já está desde o ano passado pensando em São João É que em novembro foi quando os dançarinos começaram a ensaiar os passos Agora veja como é a preparação de uma quadrilha bastante premiada daqui de João Pessoa Quando o mês de junho chega, esta rua já é a mais animada do bairro 13 de Maio em João Pessoa E não é por acaso É que aqui é o local de ensaio da Quadrilha Junina Sacó de Poeira A sede fica em frente, na casa do coordenador do grupo A residência, que é o ponto de apoio da quadrilha, fica minúscula para tanta gente Os recursos não são muitos Mas isso não é problema para o presidente da Sacó de Poeira Esta figura, que ganha vida como gesseiro E que no São João se transforma no coronel Mirandinha Eu estou com 47 anos, eu estou com 48 anos, eu estou nessa batalha Eu acho que muitos jovens, para ter esse pico que eu tenho, tem que ter muita energia Porque eu trabalho na construtora aí, em Berca, certo? Eu trabalho com gesse projetado, trabalho com gesse E eu tenho minha luta, também eu dou aula, sou professor de hip hop Eu só me virando uns 30 Mas você ganha o que com isso? Rapaz, é força de vontade, amor, tirando as crianças de rua, tirando as crianças de rua, certo? É o meu trabalho, esse jovem aí dá tudo comigo, é melhor que você vou ver na droga E dinheiro? Dinheiro, que é bom nada, é só trabalho, trabalho, trabalho A energia de Gilberto, que também é o marcador e coreógrafo da quadrilha Contagia não só o grupo, mas também a vizinhança, que vibra com os ensaios Até os trabalhadores da obra param para assistir No total, são 45 dançarinos e dançarinas na Sacó de Poeira Muitos são membros da família de Gilberto Tem ele aqui, meu primo aqui, Matheus Tem o Everlight, segurando a faixa E é o que seu lá? É primo, é primo, aqui é tudo primo As pessoas não são as mesmas do começo Porque a quadrilha já tem 16 anos Mas o amor permanece de geração para geração A emoção da quadrilha, assim, pra gente é uma emoção muito grande Porque a gente tá lá se divertindo, pode estar com o carro, pode estar com o que for A gente pode estar passando mal, mas a gente continua dançando Essa paixão que toma conta dos integrantes Sempre foi fundamental para garantir as boas apresentações Dançarino aqui não para nem quando cai o calçado Porque o show não pode parar, a plateia tá esperando nós fazer o show A apresentação dessa galera aqui dura em média 30 minutos E para conseguir tanta resistência é preciso preparação Uma preparação que começa lá atrás Quando todo mundo, a gente tá pensando no Natal Os ensaios começam em novembro Para em junho, os passos já estarem bem afinados E como explicar tanta energia? A chuva toda é nova, tem mais pique do que eu Mas eu acho que eu tô com muita saúde ainda Eu tô na batalha ainda Eu acho que pique demais do que tem pra dar e vender O resultado dessa dedicação são os vários prêmios conquistados ao longo dos anos E a Sacó de Poeira aposta na mesma fórmula para faturar mais prêmios agora em 2015 No clima já, hein? Nós ficamos por aqui Aproveite para conhecer o nosso canal de vídeos no YouTube E também as notícias que estão no nosso portal Continue ligado na TV Assembleia Vem aí o programa Nosso Planeta a seguir, hein? Aproveite bastante o seu fim de semana Mas responsabilidade, hein? A gente se vê na segunda Aproveite bastante o seu fim de semana